Mais de 4 milhões e 600 mil clientes da Oi em Minas Gerais vão migrar automaticamente para outra operadora muito em breve. A empresa deve encerrar a venda de ativos para as três gigantes do setor nesta quarta-feira, permitindo que a migração possa ser iniciada. Os mais de 40 milhões de clientes da Oi no país foram fatiados entre as operadoras Claro, Tim e Vivo. Elas foram vencedoras de um leilão realizado em 2020, pagando mais de 16 bilhões de reais pelos ativos. Cada operadora ficou responsável pela migração em uma região. Em Minas, somente o DDD 32 na Zona da Mata vai ficar com a Tim. Os usuários de todas as outras regiões vão migrar automaticamente para Claro, mas a data da mudança ainda não foi divulgada. Os clientes da Oi já começaram a receber mensagens avisando sobre a migração. De acordo com a operadora, os contratos vão ser cumpridos e nada deve ser alterado para o consumidor no primeiro momento. A empresa faz questão de reforçar que nada muda sobre os outros serviços oferecidos, como telefonia fixa, internet e TV por assinatura. A mudança acontece apenas para os usuários da telefonia móvel. Somente em Belo Horizonte são mais de 960 mil clientes da Oi, de acordo com o site Teleco, a partir de dados da Anatel. Na capital, a operadora é a segunda no ranking do setor. Mas tem cidades do interior em que a Oi fica em primeiro lugar, como Ipatinga, Vespasiano e Santa Luzia. Repórter Cintia Oliveira.